A Sodia vem com uma novidade muito bacana para vocês. Todo mundo já sabe que a Sodia inaugurou mais uma loja em Orlando. Agora são duas em Orlando e mais de 300 lojas no Brasil inteiro. E agora tem a novidade da torta de Nescau. Quem aí é apaixonada por Nescau como eu? E se for com produtos da Nestlé, a torta é toda feita com produtos Nestlé. Como tudo que a Sodia faz. E você pode pedir aqui em Porto Alegre, na Sodia, que fica na Horta Niemeyer, na Zona Sul. Ou então, buscar. A Sodia pode levar até a sua porta ou você pode ir até a Sodia. Mas com certeza você vai estar comendo um doce delicioso e os melhores salgadinhos.